Tá, vamo lá, eu tenho que ir embora, que depois for fazer baita amigo, já feriado, já é dia de morto. Vamo lá, pode ir. Pode ir? Pode continuar falando, não tem problema não. Mostra os caras lá. Mostra os caras lá, meus parceiros, sem eles... Esse aqui não, esse aqui é meu irmão. Eu amo meu irmão, Richard. Ó, São Paulino tá lá, aí tá os meus amigos chicletes que fazem os donos da bola, e o meu amigo que faz tudo pra mim, mostra ele lá, boto. É pra mostrar essa **** pro YouTube, hein. Esse cara aí é um dos melhores caras que tem na Band. Agora vem pra nós. Vem aqui, aí faz você que tem que fazer, que você não sabe fazer. Fala galera, tudo menos bola, hoje é dia de falar de menos de futebol. É o que eu tava fazendo agora, e isso aí é pra entrar tudo, hein, Cascão? Vai entrar tudo isso aí. Se não entrar, não faço massa ****. Vai entrar tudo isso daí, e a gente tem que falar de tudo de menos de futebol, porque futebol estressa a gente, né? Tá com frio, velho? Pô, tava um frio desgraçado hoje cedo. O que você acorda? Pô, eu já acordei 6 e 15. Quem mandou você estudar? É verdade. Mas é que eu não tinha talento pra jogar bola. Não tinha pra lá, tira a brusa. Tá muito feio. Vamos lá, as notícias. Roda a vinheta aí, Boscô. O Fuxico. Kanye West, sabe quem é Kanye West? Não. A notícia é que o presidente do Haiti deu uma ilha pra ele. E depois o presidente do Haiti desmentiu. O Haiti é um país pobre, por que o presidente dá uma ilha pro cara, meu? Se for legal, eu não vejo nenhum tipo de... Se for legal, se o cara pegou lá, ó, você vai ter uma ilha e queria, não pode dar, né? Você vai ter um... Uma concessão. Tipo... É, você vai ter lá... Aqui de 30 anos, você vai trazer um cara como esse, você vai trazer turismo, você vai trazer aquelas negra lá... Bom, aquelas não podem... Elas têm fita e tem que cagar no tanque, porque depois na cintura delas vai dar água pra vocês. Tem que ter um... do que de bengala. Que é o caso da Kardashian. É, dessas negra aí. Você já viu? A cintura delas vai dar água pra vocês. Não pode entrar em cadeira. Agora, do que você me perguntou, se for legal, eu acho que... Que vale a pena. Que vale a pena você fazer isso em determinados países. Agora, você viu o que acontece no Haiti, a ditadura do Haiti durante 100 anos, velho? Exatamente. Imagina... Pô, aí você... Essa é a alusão, entendeu? Entendi. Você dá uma ilha pro cara, mas não dá educação pros caras. E essa é a polêmica. Não dá comida pros... Não, não é polêmica. Não é que eles negaram depois que deu... Então, é lógico. Porque viu que a repercussão foi filha da p***, os caras negaram. Globo Rural. Não, essa é a sua mãe. O senhor que é do interior. Sua mãe, cara. O senhor é nascido no interior. Sua mãe, hein? Você quer falar de Globo Rural? Você sabe que é a mulher do Mauro Bet que apresenta, né? A ex-mulher do Mauro Bet. É mesmo? Cara, quando ela descobriu que o Mauro Bet usava peruca, largou dele. Pô, mas demorou tudo. Ela não sabia. Demorou 17 anos. O que ele escondia? Produtores rurais tendem a fazer mais sexo que outras profissões. Antes disso aí... Antes disso aí... Por que o cabelo do Dius tá vermelho, velho? Porque é o seguinte, quando o carpete... Já colocou... Porque o dele é carpete. Minha casa não tem carpete. Minha casa é tudo madeira. Carpete, se fica no sol, a tendência é, tipo, avermelhar, entendeu? O cabelo dele é carpete? É carpete, é grudado, super bom. Ah, ele jogar futebol, essas coisas ficam com o cabelo vermelho? Ficam com o vermelho. Aí tem que pintar com tinta de tecido. Tá legal. Pra ficar na tonalidade certa. Porque tá com três cores. Tá com três cores. Parece três gatinhos de três cores. Voltando pra coisa interessante... Produtores rurais tendem a fazer mais sexo que outras profissões. Por que eles acordam de manhã, tomam leite... Dizem que o gás dos caras é o do trampo. Nada, cara. É o leite da vaca. É mesmo? Natural. Você já tomou? Tirado de leite da terra. É quente? É quente. Vitamina pra caramba. Quente, sai fervendo, borbulhando. É, borbulhando. Eu já tomei, mas deu uma caganeira em mim, gente. Deu uma caganeira, né? Olha que pariu. Tá aí pra você aparecer aqui. Fica aqui. Fica aqui. Não fala nada, não. Não abre a boca. Só fica aqui. Mas você tem um... Deixa o meu irmão aqui aparecer. Porque ele não gosta de aparecer. Não gosta, né? Fica aqui, senta aqui. Esse é meu irmão Richard, não precisa falar nada. Pode tirar a máscara. Pode tirar. Bota o negócio de São Paulo. São Paulino, ó. Pra todo mundo ver que o Richard é de São Paulino. Ainda não tá fechando, mas vai fechando. Tá fechando, sim. Eu falei que você não pode falar. Falei que você não pode falar. Mas pra abrir a boca. Isto é, gente. Maria Zilda, lembra dela? Era fenômeno. Era fenômeno, cara. Revela que Zé de Abreu tinha mau hálito em novela. Era uma coisa insuportável. Ele tinha bosta na boca? Falou que tinha, né? Ah! Era insuportável. E pra beijar a boca? Pra beijar na novela. Foi meio uma coisa... Raus. Raus, aquele preto. Não. Melhor é cravo. Cravo sai mais fácil. Vou dar uma dica pra vocês. Se vocês pegaram e chuparem o cravo e morderem a cabecinha do cravo, tira todo o mau hálito e a cachaça que você foi em casa. Pô, aí é bom, hein? Aí é uma dica boa. Eu já ensinei isso aí. Crack Neto. Você pega o cravo, chupa o cravo e aí a cabecinha dele, você mastiga ela. Quando você mastigar ela, você chega em casa... Bob, hein? Enganagem. Ela não vai perceber. Não vi agora. Iggy Último Segundo. Reencontrada... Pô, se é Último Segundo ou não vai existir mais esse negócio? Uma espécie de aranha que não era vista há 27 anos. Era uma aranha perdida, escondida. Isso que eu adoro muito sobre os animais, falar a verdade. Eu assisto muito na Discovery, que se a gente mata... Parecia que tava em extinção, mas voltou. Então, mas deixa eu só falar sobre isso. Quando a gente vai destruindo a fauna, a natureza, a gente vai destruindo tudo, sacou? Você sabia que o morcego é o que mais faz com que as florestas possam se restabelecer de volta? Sabe por quê? Porque ele pega as frutinhas e vai... Crack Neto é cultura, por isso que a gente tá aqui. Cultura não, na verdade eu tento ser uma pessoa sábia, né? Cultura é a **** que te pariu. Por falar nisso, o All Sport. Falar em aranha, inclusive. Agora é oficial. Anderson Silva anuncia sua aposentadoria do MMA. Na verdade, ele já tinha aposentado. É que no contrato dele, ele tinha que fazer acho que mais 5 lutas ou 10 lutas. Mas foi um monstro, né, desse esporte aí. Ah, pra mim, acho que ele foi um dos maiores e um dos grandes ídolos nossos, né? Mesmo ele tendo sido nocateado, né? Não tira a grandeza dela. A gente tem que entender isso. E o Anderson é um cara incrivelmente maravilhoso. Foi muito ouvido. A gente conheceu ele num evento do Corinthians, né? Não, ele aqui também na rádio. Ele falou que eu era o maior ídolo dele. Corintiano, né? E a gente tem que reverenciar pessoas como ele. IgGente agora, que ele era o último segundo. Conheço. Ela... Achei tudo dela. Enfim, a história dela. André Surac quer de volta as doações que fez pra igreja. A verdade, ela teve uma vida que ela mesmo falou pra papai. É bonito, hein? E aí, ela teve entendimento que aquilo não tava sendo legal pra ela. E aí, é o entendimento dela. Em relação ao dízimo, quando você dá, você deu, velho. Já não volta, né? Não, é igual quando você tá na igreja católica e tudo. Quando você dá o dízimo, você tá dando o dízimo. E aí, você deu. Não tem mais... Aí, isso é uma opinião minha, pessoal. Você acha que tem volta? Não, não sei se tem. Aí, é uma coisa da justiça. Aí, ela tem que provar quanto ela é dessa pessoa. Mas... Eu não sei se eu posso dar um conselho pra ela. Não vale a pena você brigar por isso. Segue a vida. Porque vale a pena, segue a sua vida e seja feliz. E vai pra dentro. Aí, você que é uma menina bonita, inteligente... Esquece isso aí, tá? Ó, RD1.com. Ex-BBB... Pode ficar o joelho aí, Lu. Oferece nudes e conteúdo explícito com 50% de desconto. É uma ex-BBB. Não entendi. Ela oferece... O que é ex-BBB? Ex-BBB é uma pessoa que participou do Big Brother Brasil. E aí, é uma mulher que ela... Quem participou... E aí? Ela vende nudes pela internet, entendeu? Como assim vende? Ela faz as coisas... Se eu quiser ela pelada, então eu pago... Vídeo, é. Só pra mim? Só pra você. Tem vídeos exclusivos. E tá dando 50% de desconto. 60 reais... Tira... E 160 reais o plano trimestral. Ah, uau. Então você paga 60 reais... 60 reais por mês ou 160 trimestral. Você quer que eu falo? Ela tem o direito. Tem o direito, lógico. Se ela quer mostrar, se ela não quer, tem direito. 60 reais. É fera. 60 quanto? Só por mês, uns videozinhos. Pô, manda no... Arroba 10 neto. Tá interessado, né? G1.com, guru da meditação, alvo de nova investigação em São Paulo por abusos sexuais. Quem que é guru? Quem que é guru? Falar com as moças e fazer, enfim, muitas testemunhas. Tá. Aí a promotoria tá comprovado. Mas eu não... A gente não precisa falar daí, o que eu queria dizer é o que você acha desses absurdos que acontecem aí... O que eu acho... Eu vou... Eu vou falar, vou dar minha opinião sobre isso. Não da área jurídica, certo? A pessoa que usa de qualquer benefício pra estuprar alguém tinha que ter uma extenção letal. Só de ponto de vista meu. Injeção letal. e cortar o... E dinheiro, rede de fast food da lanche de graça em promoção do Dia das Bruxas. Já fiquei puto, cara. Não gostou? Não, sabe por quê? Porque aglomeração, o cara tinha que ir com uma vassoura, gente pra caramba por causa de um lanche. Você viu isso aí? Você chegou a ver? Eu nunca mais entro nessa empresa. Você fazer o povo, num momento como esse, sair de casa, ficar numa aglomeração estrondosa, ficar no calor por causa de um lanche. O Museu Madame Tussauds, que o senhor já foi. Que é aquele que tem? Isso, só que esse é em Berlim. Colocou a estátua do Trump no lixo antes das eleições. Você acha que esse é o lance da... Não, aí é o seguinte, quando você faz isso, você fortalece mais ainda o cara, no meu entendimento. Eu acho que ninguém deve... Se estava lá, por que que esteve? Por que que colocaram? Exatamente. Né? E por que depois que ele se torna presidente da... Aí já não gosta mais. Aí tem esse e bota no lixo. Aí tem que ver quem que colocou, se é o museu mesmo que teve essa atitude. Então, vamos encerrar de uma forma diferente? Aproveitar. Crack Neto tem o Crack Richard. Encerra aí, Richard. Não, o Richard vai encerrar hoje aqui. Então deixa eu sair. Não, não, fica aqui. O irmão do Crack Neto vai encerrar. Pede pra galera se inscrever aí. Galera, se inscreve no canal aí, Crack Neto, valeu? Abraço. Valeu. É youtube.com barra Crack Neto 10. Valeu. Uma vez ela tá f*** com o Mauro Bete, aí ela puxou. Arrancou o tapete inteiro. Arrancou. Aí virou careca. Ficou careca o Mauro Bete e ela largou dele. Mauro Bete que é nosso parceiro, né? É seu. Ele é meu parceiro, né? Eu amo o Mauro Bete. É, o pai dos burros, né? Eu não, porque eu não uso isso. Eu não sou burro. Não, ele não te chamou de burro. Ele falou, pai dos burros. Sai, sai. Pode sair. Eu não sei.